Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me engade, eu peço paz Saudade, mal de amor, de amor Saudade, mal de amor, de amor Vem meu amor, Bandeira branca, amor Eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me engade, eu peço paz Saudade, mal de amor, de amor Saudade, mal de amor, que dói demais Vem meu amor Bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me engade, eu peço paz Pela saudade que me engade, eu peço paz Pela saudade, eu peço paz Pela saudade que me engade, eu peço paz Aplausos